Com certeza, uma música agora do Tio Bilia, Nego Marcolino e misturado um poporrisito com o Vaneirão Gaúcho, na versão do Paulo Siqueira. Música Trancou, velho, bem baguado, meu amigo Dede. Música Música Um abraço aos nossos amigos Vilias, Mário Santo Ângelo. Música 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 É o programa Os Caciques na TV que você está acompanhando com a participação do nosso amigo André Ferreira. Música